Pela Fé Pela Fé, Pela Fé Eles foram perseguidos Pela Fé Pela Fé, Pela Fé Suportaram os maus tratos Pela Fé, Pela Fé Eles foram tolerantes Pela Fé, Pela Fé Eles foram torturados Pela Fé, Pela Fé Eles foram desonrados Pela Fé E como Estevão padeceu Pela Palavra Suportou E não negou A confissão Da cruz, da morte Da morte e da ressurreição A voz do mártir Abriu o céu A testemunha foi fiel Aleluia E não negou a confissão Da cruz, da morte e da ressurreição Eu vejo o céu aberto Céu aberto Céu aberto E o Filho do Homem de Pé A direita de Deus A direita de Deus Vejo o céu aberto Céu aberto Céu aberto E o Filho do Homem de Pé A direita de Deus Aleluia 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 Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus está voltando Então me ama Grande Canta-te, Senhor Oh, Deus Grande Deus é de Tu, Senhor Cante com toda a Tua força Então Minha Grande Canta-te, Senhor Grande Grandioso és tu, grandioso és tu Todos juntos! Então, 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 eu canto a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então, então, eu canto a ti, Senhor Aleluia, meu Deus Grandioso és tu, grandioso és tu Amém 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 Amém